Olá, queridos seguidores do Casa Concreta, o programa de entrevistas que dá voz ao comprador de imóveis, você, com você mesmo que a gente vai conversar hoje aqui. Eu sou Paulo Angelim, o apresentador que está aqui para desvendar, na verdade não sou eu que vou desvendar não, quem vai desvendar são eles aqui, os nossos entrevistados, tá bom? Mas vamos desvendar os segredos do mercado imobiliário e ajudar você a concretizar os seus sonhos de morar ou investir bem. Isso é bom, né? Bom tema, né? Então, hoje é o nosso primeiro episódio, olha que legal, e uma pergunta ressoa na mente de muitos compradores. E aí, 2024? 2024 será um bom ano para comprar os imóveis? Você que está sonhando aí com essa possibilidade, chegou a hora ou não? Essa é uma dúvida que permeia a mente de quem está prestes a dar o próximo passo, seja para adquirir a casa própria, realizar um investimento ou buscar o lugar ideal para se chamar de quê? De lar. Esse é um sonho? Então, para nos auxiliar nessa jornada, nós temos aqui dois convidados especialíssimos, escolhidos assim, a dedo realmente para esse primeiro episódio. Nós temos aqui o Patriolino Dias, vamos chamá-lo de Patrol, tá gente? Não sei se não é estranho, não, mas é o apelido carinhoso que ele tem, o mercado inteiro conhece por Patrol. Mas o Patriolino Dias é o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Estado do Ceará e também é diretor executivo da Dias de Sousa. Patrol Dias? Dias melhores sempre. Dias melhores sempre, né? Esse é o slogan da Dias de Sousa. E nós temos aqui um renomado economista e também consultor financeiro e estratégico de grandes projetos no setor imobiliário, Enio Areia Leão. Esse nome é coincidíssimo dentro do nosso setor e você vai gostar de ouvir não só o Patrol como também o Enio. Pode ficar certo disso, que ele é sócio fundador da Areia Leão e vai trazer muita informação importante e relevante para você que está aí sonhando com essa possibilidade de investir no mercado imobiliário. Eles vão oferecer uma visão abrangente dos rumos econômicos e financeiros do nosso mercado em 2024, sempre tendo em mente você, comprador de imóveis. O caso é concreta para você que ainda não conhece, esse é o primeiro episódio, ele existe não apenas para informar, mas para responder as perguntas que você, comprador de imóveis, teria se você estivesse aqui. Vai que você está aqui junto conosco, que perguntas você faria para duas pessoas que representam o mercado com o gabarito que eles representam. Essa é a nossa perspectiva, tá bom? Você. Aqui nós transformamos informações em conhecimento, guiando as suas escolhas de forma inteligente e segura. E eu, Paulo Angerim, eu serei o seu guia nesse episódio e muitos outros que, se Deus quiser, estão por vir aí pela frente. Mas vamos juntos agora explorar se 2024 será o ano perfeito para você concretizar os seus sonhos de morar ou investir bem. Fica aí, fica conectado com a gente. Nós vamos começar aqui. Patrolinhos, suas primeiras palavras. Primeiro, Paulo, me sinto honrado em participar do primeiro programa Casa Concreta. O Sistema Verdes Mares fez um gol de placa ao lhe convidar. Você que é um profissional aí com mais de 35 anos de experiência. Não falha a idade, não. Então, sei que será sucesso. Que Deus te abençoe nessa nova empreitada. Amém. Amém. Ótimo. Enio, seja bem-vindo, Enio. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo projeto. Parabéns pela ideia de ter o comprador no centro. Acho que, realmente, informações, isso a gente recebe todo dia. A gente tem que entender o que serve para a gente. Isso. E esse guia vai ajudar bastante as pessoas. Fica aí que você vai ter todas as suas respostas. Eu acredito que não todas, mas grande parte das suas perguntas respondidas hoje, tanto pelo patrol. Vamos começar exatamente pelo patrol, como também pelo Enio, mas vamos começar aqui pelo patrol. Patrol, você é um homem que está à frente do setor. O patrolinho está à frente do setor. Todos os incorporadores, as grandes indústrias da construção civil do Sato Ceará estão debaixo desse sindicato, que é o sindicato mais relevante e eu acho até que um dos mais relevantes da própria Federação das indústrias do Sato Ceará, senão o mais, o mais relevante. Pelo menos é a visão que eu tenho. Ou não? Sim. Patrol, vamos falar aqui de tendências. O que você identifica aí de tendências para o mercado imobiliário cearense para esse ano de 2024 em todos os segmentos? Independentemente se é residencial, se é comercial, se é segunda residência. O que você está vendo aí de novo, de mais relevante para 2024? Paulo, acho que o de mais relevante que aconteceu no mercado imobiliário foi que em 2023 o governo saiu com o novo programa Minha Casa Minha Vida, trazendo taxas para o Norte e Nordeste de TR mais 4% ao ano. TR mais? 4% ao ano. 4% ao ano. Essa taxa nunca existiu, isso é taxa de país de primeiro mundo. Então, isso aí vai ajudar a muita gente a realizar o sonho da casa própria. Muito bom. Então, quando isso é voltado para o segmento econômico. Então, uma aposta grande que eu vejo é justamente a gente tem um déficit habitacional gigantesco na base da pirâmide com essa ajuda, com essa taxa de juros e também contando ainda com o subsídio que é dado, você consegue aí ajudar a realizar o sonho da casa própria para esse segmento. A mensagem que a gente pode passar, então, para esse segmento dos imóveis econômicos, os imóveis que estão debaixo do guarda-chuva do Minha Casa Minha Vida, para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje é, com essas taxas aí, prestações estão menores, o subsídio está maior, é isso? O subsídio aumentou ou não? O subsídio aumentou, a taxa está menor. Está menor e tem crédito? E tem crédito. E tem dinheiro. Esperamos que esse crédito dure por bastante tempo. É importante também colocar que o Sindicato Conceará está numa conversa junto com o governo do Estado de um projeto de lei que foi aprovado ainda no governo Camilo, só que falta ser regulamentado, que é o cheque moradia. Cheque moradia? Explica melhor isso aí. O cheque moradia, ele vai ajudar, porque é o seguinte, a parte dos recursos que vêm para o Norte e Nordeste, eles voltam porque você não consegue aplicar. E por que não consegue aplicar? Porque as pessoas não têm poupança para dar entrada. Mas essas pessoas estão pagando um aluguel em algum canto. Nossa, isso aí é muito importante. Então, se você pudesse ajudá-los para poder ter o sinal para a pessoa realizar o sonho da casa própria, isso aí iria ajudar demais. Tanto as pessoas para terem os seus lares, como também para poder movimentar a economia. E a gente, inclusive, vem mostrando para o governo do Estado que esse dinheiro retorna sob impostos para o governo. Então, está bem avançado, a gente acredita que... Na prática, patrol, o que é vencer esse cheque moradia? O cidadão, você está falando aí, o cidadão não consegue comprar, a taxa é boa, o subsídio é bom, mas falta para ele o dinheirinho do sinal. Paulo, isso não é uma novidade aqui no Estado do Ceará. Você tem o Paraná, que está fazendo super bem, São Paulo com Casa São Paulo, Casa Macapá, Pernambuco também já saiu com esse programa. Ele vem a que o governo incentive, seja com infraestrutura, seja inclusive dando no terreno para poder viabilizar essa entrada do cliente final. Muito bom, excelente. Quer dizer, ou seja, isso pode chegar de forma indireta, não é isso? Então, você reduz o custo para o consultor e ele reduz também, obviamente, esse sinal e se acaba viabilizando para certas pessoas. Na verdade, Paulo, não é nem diminuir o custo, é justamente conseguir viabilizar a entrada para a pessoa poder assumir o compromisso, porque essas pessoas não atrasam, elas não querem perder. E qual é a sua expectativa de que isso realmente se torne realidade para o nosso comprador de imóveis? A gente acredita que já em 2024 isso seja uma realidade. Primeiro semestre ou segundo semestre? É o trabalho com datas. Acreditamos que primeiro semestre. Primeiro semestre, vamos torcer por isso. Enio, agora, dentro dessa mesma ótica aqui, perspectiva de 2024, mas agora pelo cenário econômico. O que você acha que está aí? Como é que está o horizonte econômico do Brasil? E como é que isso pode afetar ou não o mercado imobiliário, tá? Afetar quem está aí agora assistindo a gente nesse momento? Tá, vamos lá. Primeiro, para a gente entender o Brasil, a gente tem que entender o mundo, né? O mundo continua num momento confuso e a primeira mensagem que eu vou passar é não existe momento perfeito. A gente não vai encontrar o momento que o mundo está bem, que o Brasil está bem, que o meu momento de vida, de remuneração é o ideal para tudo se juntar e ser o momento ideal de fazer qualquer investimento. Posso arriscar dizer, então, que o melhor momento é o momento da pessoa? Eu gosto muito disso. A gente tem que olhar muito mais para você. Gente, isso paga o encontro de hoje, viu? Preste atenção. Isso paga o encontro de hoje. Mas diga lá, continue. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente encontra um momento confuso, um momento de guerras, pós-pandemia, taxas de juros subindo. Acho que todo mundo já ouviu um pouco sobre isso, mas o tanto que isso nos afeta diretamente, como você já adiantou, é pouco importante entender o seu momento. E aí o Brasil, naturalmente, é afetado por isso. Algumas coisas positivas, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, quando a gente olha o mercado de commodities, a quantidade de dólar que tem entrado no Brasil tem aumentado cada vez mais, por isso que a gente vê um câmbio baixo. Todo mundo falava, o dólar vai estourar e tal. Isso não aconteceu, porque o Brasil continua tendo uma entrada de moeda muito forte. A gente tem um crescimento muito disparo no Brasil, de acordo com o setor. O setor agrícola continua crescendo fortemente. Esse ano ele vai crescer, o PIB vai crescer mais de 10%, o PIB agrícola. E, então, é difícil você dizer o Brasil está crescendo ou não está. Depende de onde eu estou, e aí volta para o que você colocou. Depende de qual é o meu negócio. E aí, olhando para o governo e olhando para o momento que a gente está vivendo, a gente vê alguns direcionamentos de governo. O Patrione acabou de trazer um. O governo tem a visão, é o modelo desse governo, de acreditar que estimular consumo e estimular investimento diretamente dá resultado. E aí acontece isso, acontece subsídio, acontece queda da taxa de juros, e a gente sabe que, sim, tem um efeito relevante na economia. E isso traz impacto também, não só para o segmento econômico. Vamos falar agora daquelas pessoas que estão buscando ali acima de 500 mil reais, um milhão, um milhão e meio, porque nós temos um contingente muito grande também, de mercado nesse segmento aí. E qual é a sua perspectiva para esse público? Seria a mesma análise ou não? Esse público, como ele não tem o subsídio que a gente está falando, você tem uma parte ali do FGTS que continua sendo uma fonte importante de recurso, mas como ele não tem subsídio, hoje ele está sendo um pouco mais penalizado com a taxa de juros mais alto. Mas a gente espera, e é o sinalizador que a gente está tendo, que os juros próximo ano continuem caindo, eles já começaram, e a gente tem uma redução desses juros. De novo, qual é o seu momento? A gente fala lá, o Brasil está num momento difícil, o desemprego está muito baixo. Principalmente quando a gente fala agora desse público mais qualificado, a gente está falando de uma qualificação que hoje está muito perto do pleno emprego. Hoje no Brasil, quem tem qualificação, é difícil você encontrar uma pessoa qualificada que está desempregada. Então isso dá segurança para você fazer um investimento de longo prazo. E eventualmente aproveitar um momento como esse que não está também tão dinâmico, você pode encontrar condições melhores de aquisição. Então tudo isso tem que ir para a balança. Eu estou precisando do imóvel, eu quero sair do aluguel, eu estou construindo uma família, minha família está crescendo, e eu tenho uma perspectiva de longo prazo. Cuidado para não esperar o momento perfeito. Se você voltar no tempo, procure nos últimos 10 anos, 10 anos é ontem, está em 2013, o momento ideal que o mundo viveu é que você estava perfeito, tudo certo para acontecer. Muito difícil isso acontecer. Então entenda primeiro qual é o seu momento. Muito bom. E tendo cuidado, obviamente, de não se endividar demais, não se alavou. Lógico, a prudência, né? Tem que fazer isso com prudência, com equilíbrio e fazendo conta, né? Tem que fazer conta, né? Você que é o homem da conta. Sabe o que a minha experiência diz? Minha experiência diz o seguinte, eu nunca vi alguém chegar para pensar, começar a pensar na possibilidade de comprar um imóvel e que esteja num momento ruim de vida. É mais ou menos assim. Você já imagina uma cena, meu amor, já que a gente está com dificuldade financeira, já que a gente está passando por esses problemas dentro de casa, vamos ver se a gente compra um imóvel. Não existe isso mesmo. Quem está chegando... Por isso que a sua fala casa muito bem com a realidade do mercado, porque normalmente as pessoas estão no momento de ascensão, no momento de folga de caixa, enfim, elas estão olhando com a perspectiva positiva. E às vezes o que freia é se deixar contaminar por notícias. Eu ia comentar isso. A gente tem que ter muito cuidado. A gente é bombardeado todo dia com muitas informações, algumas verdadeiras e outras falsas, inclusive. E a gente tende a se contaminar. Nunca se esqueça, um dia me ligou um amigo. Ele é esposo, os dois funcionários públicos, com a renda alta. E ele me falou, rapaz, eu estou pensando em comprar um imóvel, mas eu não vou comprar porque eu estou preocupado com essa guerra. Eu disse, sim, e qual é a relação que você está vendo entre esses assuntos? Então, tem que ter cuidado para não colocar na equação, não colocar nessa sua análise financeira questões que não lhe afetam. Sem dúvida. Não tem relação com a sua vida, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Legal, Enio. Patroal, me fala uma coisa. Você que está muito, você acompanha muito a economia cearense. Você acompanha muito, está muito próximo. Tem cadeira cativa lá no governo Helmano. Então, você entra naquela gabinete na hora que você quer, porque eu já vi você entrando. Vamos ter a chave, gente, do gabinete. Negócio impressionante. Como é que você vê a economia cearense? E o impacto que isso pode trazer para o poder de compra nos vários segmentos? É difícil a gente falar de crise para a turma mais lá em cima, né? Porque essa está com o dinheiro, normalmente ela está com o dinheiro já reservado, ouve a história e não se afeta muito. Compra muito mais por humor, né? Do que humor próprio. Não é nem humor. Mas, assim, você, na sua opinião, 2024 vai ser um ano bom para o Ceará. E isso vai trazer consequências positivas que possam levar a pessoa a dizer, ei, vamos comprar nosso imóvel agora. Porque, percebe? Como é que você vê isso? Paulo, a gente vê aí que o Ceará está fazendo o seu dever de casa há bastante tempo. E isso está gerando muitos empregos aqui no Estado. A gente vê aí, virá realidade, o hidrogênio verde. Serão bilhões de dólares entrando aqui no Estado do Ceará. E esses investimentos irão não só para a capital, mas será no Estado todo. Mas eu vou aqui tentar puxar... O hidrogênio verde vai trazer emprego mesmo? Vai, Paulo. Não, eu estou perguntando. Vai. E, assim, quando você começa a analisar, porque ele tem que ser uma junção de energia solar com energia eólica, né? Quando você imagina que tem terra no Estado do Ceará que não dá para plantar nada, que é só pedra, mas que tem uma irradiação de sol gigantesca, e você tem pessoas que moram lá e que precisam da manutenção nessas placas. Então, a gente até do... Excelente lembrança. A gente até do setor da construção civil está com medo de perder funcionários justamente para essa nova economia que está vindo para o Estado do Ceará. Mas eu vou me arriscar traçar aqui um cenário. Eu sei que a gente tem um economista renomado aqui conosco, mas, assim, eu vou tentar ajudar as pessoas que estão nos escutando a entender um pouco mais do cenário do mercado imobiliário, né? Porque ele é cíclico. Em 2012, de 2012 a 2015, nós tivemos grandes lançamentos. O mercado estava pujante demais, né? E, a partir de 2015, nós entramos numa crise que durou de 15 a 19. Então, o mercado estava encharcado de ofertas. Você via muita figura do destrato, né? E, na época, não tinha a lei do destrato. Então, o incorporador sofreu demais. Então, quando o incorporador sofreu demais, ele fez sua tarefa de casa, que foi segura os lançamentos, porque a gente está com muito estoque. E, ali, no final de 2019, com a Selec por volta de 4% ao ano, você via os construtores retomarem o que estava guardado na prancheta. E você via ali, iniciando alguns lançamentos que foram sucesso. Então, quando os incorporadores iriam voltar a esse novo momento, veio a pandemia, né? Veio a pandemia, então, ficamos aí cinco meses reclusos em casa, gerou incerteza. Então, o que aconteceu? Os estoques reduziram drasticamente, porque ninguém lançava mais nada. principalmente o de segunda moradia, que as pessoas viram que dava para poder trabalhar, né? Dessa segunda moradia, você ter um pouco mais de qualidade de vida. Esses lançamentos foram pós-tergados. Só que no mercado imobiliário, Paulo, você sabe bem que entre você escolher um terreno, fazer uma pesquisa de mercado, identificar o que é que vai ser construído lá, colocar para o arquiteto desenvolver, aprovar projeto. Você passa um bom tempo nos cartórios, um bom tempo. Então, quando você está com ele juridicamente perfeito, que é incorporado para poder lançar, constrói e entrega. Esse ciclo dura entre quatro a cinco anos. É longo. Então, é muito longo. Então, quando você tem a pandemia que postergou esses lançamentos, você vai ter um momento, e a gente já está vivendo isso, que é falta dessa oferta. Então, os preços estão crescendo. Os preços estão subindo. Subindo bem. E quando você tem uma redução das taxas de juros, começa a valer a pena não alugar e você partir para comprar o seu bolo. Olha as orientações que o patroa está passando aí agora, gente. Inclusive, saiu ontem dados sobre aluguéis em São Paulo, que cresceram demais, mais do que a inflação. Estouraram mesmo. Estouraram. Então, esse movimento a gente vai ver aqui no Estado do Ceará. Se você perguntasse qual o melhor momento para você comprar, eu acho que é de agora para o próximo ano, porque você tem uma redução das taxas de juros, você tem um incentivo do governo federal. Então, as pessoas, eu acho, vão voltar. A gente tem também a taxa de desemprego menor de quantos anos em Filar? De um bom tempo. De um bom tempo. E o que você está dizendo é que o Ceará, pela perspectiva, por conta do hidrogênio verde, nós vamos crescer talvez até mais do que o próprio Nordeste e o Brasil. É isso? Eu diria que o conjunto dessas coisas, eu gastei um pouco mais de tempo falando do mercado imobiliário, a gente vai ver que ele irá crescer bastante em 2024. Engraçado. A gente achava que o que salvaria o Ceará era a chuva de água, mas, na verdade, é a chuva de sol, né? É a chuva de sol que salva o Ceará. Quem está nos assistindo pela TV, nós vamos agora para um break. Quem está nos assistindo pelo YouTube, nós vamos continuar aqui com essa conversa. Enio, patrol, perfeito, excelente. Parabéns aí pela resposta. Inflação, tem algum cenário inflacionário? Alguma coisa pode acontecer e isso trazer implicações para o preço. Qual é a correlação que existe de inflação e de preço? Tem gente que não compra na expectativa, não, os preços vão cair. E tem gente que não vende, por outro lado, tem gente que não vende, porque, senão os preços vão aumentar. Qual é a mensagem que a gente passa para quem está comprando e para quem está vendendo aí em função dessas variáveis econômicas, né? Eu vou só fazer um comentário do que você tocou no ponto aí que eu acho muito importante. Hidrogênio verde gera emprego, né? Na verdade, quando a gente fala dessas grandes indústrias, qualquer uma que seja, você tem os empregos diretos, mas, principalmente, você tem toda a indústria que vem em volta, todos os serviços, o Patriolino comentou, por exemplo, a manutenção dos parques solares. Mas você tem de tudo. Você tem uma pessoa que faz marmita, você tem a logística, você tem o eletricista. Então, qualquer indústria com um volume tão grande de negócio, ela gera muitos empregos. Muitos empregos? Muitos empregos. Quando a gente olha uma siderúrgica, por exemplo, tem a impressão, ah, só gera 5 mil empregos. Mas não, ela tem uma cadeia em volta. O CIP, há 10 anos, tinha 5 mil empregos. Hoje, o CIP já gera quase 90 mil. É mesmo? É, o número é muito. O CIP aí, para quem não conhece, é lá o Complexo Industrial Portuário. Exatamente, o Portuário do P100. Isso. 90 mil empregos. 90 mil empregos. Então, está mudando a região. O número da CIP, que é um caso bem interessante de você trazer, porque é uma região que também está crescendo fortemente para o mercado imobiliário e é muito carente, porque é uma região que cresceu muito rápido, como a gente comentou agora, e não estava preparada para isso. Então, a gente ainda vê muita gente que mora em Fortaleza, Calcaia está crescendo absurdamente, inclusive por causa disso. Por causa disso. E na tua pergunta sobre inflação, a primeira correlação que a gente tem que fazer é, historicamente, imóveis valorizam mais do que a inflação. Isso é uma crença. Isso é uma realidade dos últimos 50 anos, pelo menos, vamos falar aí do mundo pós-guerra para cá, a gente tem um crescimento no Brasil e no mundo do preço de imóveis muito acima da inflação. Então, quando você pensa em longo prazo, o seu investimento está preservando valor e está ganhando valor real. Claro que aí a gente, de novo, tem que ir para o exemplo de você. Você comprou um imóvel ruim, um imóvel mal localizado, e aí a assessoria de alguém que possa lhe ajudar nisso é muito importante. Mas, de maneira geral, aumenta bastante o preço. E aí entra também na questão de... Eu estou pegando aqui para fazer uma conta que você me provocou aqui agora, e eu ia fazer uma conta de um último imóvel que a gente vendeu agora para um casal por quanto eles compraram em 2006 e por quanto eles venderam agora. Mas continue aí que eu quero chegar aqui nessa conclusão. Pode continuar. E o segundo ponto é a questão de entender a sua situação. Por que eu vou comprar um imóvel agora ou o próximo ano? Simplesmente porque amanhã o preço do imóvel pode cair 5%? Vamos lá, se eu acreditar, eu vou acreditar nisso. Não dá para acreditar que vai cair 20%, né? Sim. Porque também se eu acreditar, a minha confiança cai porque eu acho que o mercado acabou, né? Vai fazer diferença na minha vida e principalmente no que eu espero, seja como lar, seja como investimento? Se eu já tenho um imóvel que eu vou comprar e amanhã eu vou alugar, o meu filho vai nascer próxima semana ou próximo mês e eu quero ter onde morar, eu não posso esperar. E da mesma forma quem está vendendo. Por que eu estou vendendo? Qual é o meu motivador? Eu quero comprar um outro imóvel? Então eu tenho que fazer preço relativo. Se amanhã o preço do imóvel subir, os dois sobem. Sobe o que eu vou vender e sobe o que eu vou comprar. Se cair da mesma forma. Então é muito importante você entender os seus motivadores e entender que longo prazo o imóvel está valorizando, tá? E você vai ter momentos de queda e momento de alta. Como o Patrônia colocou, é um mercado cíclico como qualquer mercado de longo prazo. Quando a gente olha... Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar em longo prazo. A gente tende a olhar hoje... Sim. Porque o meu amigo comprou um imóvel tantos reais mais barato, porque tu comprou tanto maior. Você tem que pensar o que cabe para você, o que é o seu futuro. O que você espera para o futuro. Enio, você arriscaria... Eu sei que você tem um computador aí na sua cabeça. Você arriscaria dizer que algo que valia 100 em 2006... De 2006 para cá, você acha que nós temos uma inflação acumulada de quantos por cento? São 16 anos aí, mais ou menos? 16, 17 anos? Pergunta difícil, viu? Mas se eu fosse... Mas assim, chute. Chute. Sem nenhum compromisso com a precisão. Entre 60 e 80% nesse período todo. Nesse período todo, entre 60 e 80%? Não. Nesse período? Não. Sabe quanto foi? Ó, isso aqui é que faz toda a diferença, porque isso aqui mata o jogo dessa conversa aqui. São 583% de valorização desse imóvel que ele comprou em 2006. É bem factível, se você imaginar. 583% do imóvel que ele comprou em 2006 e hoje. Agora, me ajuda aqui, por favor, os dois. De lá para cá, de 2006, o que é que já aconteceu? Vamos lá, o que é que já aconteceu? De bom e de ruim. Não, só de ruim. Só de ruim. Que seria justificativo... Acabou o programa. Não, que seria justificativo para dizer... Mas não é agora. Mas será que tem um momento ideal? Não é agora, porque pode acontecer isso ou não. Meu Deus do céu. Quantas crises nós passamos? Crises políticas, crises mundiais, crises econômicas, crises sanitárias. O teu cliente comprou o imóvel em 2006, 2008. Veio a crise americana. Veio a crise americana. Veio o mercado imobiliário. Que todo mundo achava que o mundo ia acabar. Ou seja... Veio a pandemia em 2020, a gente também pensava que a vida ia acabar. Quando você compra no longo prazo, quando você compra pensando no longo prazo, realmente a crença está correta. E você falou aí só no valor do imóvel, né? Mas tem um valor de uso relevante, né? Porque eles moraram durante 16 anos. Então, isso é o equivalente a você fazer uma aplicação e todo mês tem uma rentabilidade. Todo mês eles receberam o aluguel que eles não pagaram, vamos dizer assim, né? Se nós formos entrar por essa conta aí, realmente... Nós não vamos terminar o programa agora que ainda tem muita coisa boa para a gente conversar. Mas a mensagem logo que a gente pode deixar é a seguinte. Se couber no seu bolso, compre. Pronto. Eu acho importante falar um pouco sobre... Se couber no seu bolso. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Tem que fazer conta, tem que olhar com tranquilidade. E, principalmente, se você quer, você se esforça. Você prioriza. Eu quero comprar o imóvel, eu vou comprar com 30 anos de financiamento, mas eu vou me comprometer a todo ano, pegar o meu décimo terceiro, em vez de gastar com a festinha que acaba em um dia, eu vou fazer a amortização de um ano do meu imóvel. Provavelmente você vai pagar esse imóvel em 10, 15 anos. E aí, daqui a 10, 15 anos, você não vai ter mais aluguel para pagar e nem parcela para pagar. Pensa no teu orçamento hoje e tira a despesa de moradia para você ver a diferença que faz no seu orçamento. Então, isso dá tranquilidade. Isso é uma forma, inclusive, de aposentadoria, de você se preparar para o futuro. Porque você para de... Além de ter o patrimônio, você para de ter a despesa. Fazendo essa conta com calma e adequando o imóvel que se ajusta para o seu orçamento, isso também é uma decisão. Às vezes, a gente olha e quer comprar alguma coisa acima, quer dar um passo a mais, mas se você adequar bem, provavelmente você vai fazer um investimento de longo prazo que vai lhe dar benefícios pela vida. Principal cuidado que eu coloco, não zere sua liquidez. Não zere a liquidez. Olha o conselho do consultor financeiro, gente. Coisas bem simples. O que é que isso significa? Vamos traduzir isso aí para a nossa audiência. Não zere seu caixa. Você tem que ter um dinheirinho de reserva, você tem... Porque vem gripe, vem febre, vem... Você fica desempregado, você fica doente, você tem uma série... Se você passar seis meses no cheque especial, isso é muito mais caro do que qualquer coisa. Então, faça um planejamento. Você hoje não está podendo comprar o imóvel que você quer, mas se planeje para daqui a um ano. E aí aperte o cinto durante um ano, faça esse esforço. Se acostume também a inverter a lógica. A lógica não precisa ser eu compro e depois eu economizo. Eu vou juntar ali, vou juntar a entrada que o patrulhino colocou. A gente vê muito isso e é interessante que isso não tem diferença de renda. Em todas as rendas, pelo menos dos assalariados, mesmo aqueles mais relevantes, você vê a capacidade de pagar parcela, mas a falta de capacidade de pagar sinal. Ou seja, a gente tem muita dificuldade de juntar. Poupança. Ah, eu tenho a obrigação de pagar uma parcela de tantos reais por mês. Ok, cabe no meu orçamento. Eu vou pegar esse mesmo valor e vou todo mês guardando uma conta separada. Mesmo não tendo comprado ainda. Daqui a seis meses eu comprei o imóvel. Mesmo não tendo comprado ainda. A entrada do Minha Casa Minha Vida hoje é quanto? Do imóvel? 10% ou 5% do imóvel? Não é mais do que isso. Então, quer dizer, é um sonho atingível. É um exercício prévio que você faz de aprender a economizar. E a se planejar. Você se impõe essa prestação. Você se impõe uma prestação fictícia que, na verdade, ainda não existe. E com isso, quando você menos espera, do dia para a noite, chamar do dia para a noite, você está lá com a poupança necessária para fazer o investimento. Você não pensa em fazer um livro sobre como comprar imóvel? Conselhos financeiros de como comprar um imóvel. Seria bom. Seria bom. Patrol, você está muito envolvido na construção, propriamente dita. Ou seja, apesar de não ser engenheiro, mas eu acompanho algumas reuniões suas, você está à altura das discussões que os engenheiros têm no processo. Assim como os economistas. Como os economistas também. O homem é multidisciplinar. É polivalente. Me fala um pouquinho aqui sobre essas inovações, está certo? Hoje, muita gente, às vezes, fica comparando os prédios novos com os prédios antigos, mas muita gente não leva em conta a quantidade de tecnologia, de coisas que estão sendo embarcadas nesses prédios e que têm um custo. Têm uma conveniência, têm um benefício e têm, obviamente, também um custo. O que você está vendo aí de inovações ou novas soluções que tiveram que ser incorporadas e que isso trouxe impactos no custo? Paulo Ceará é a vanguarda nacional no que se tange à produtividade. Então, você tem um conjunto de construtores que são concorrentes, mas eles se conversam, inclusive faz parte disso a academia, para poder a gente trocar ideias justamente para tirar esses desperdícios. Hoje, nessas residências voltadas para o segmento econômico, se utiliza muito as paredes de concreto, para poder você dar maior velocidade. Só aquelas formas de alumínio, é isso? Isso. Porque com a taxa de juros que a gente tem, que é altíssima no Brasil, quão mais rápido você faz a sua obra, mais barata ela fica. Por outro lado, a gente mora no Ceará e aqui o cearense, e é fato, a arquitetura do Ceará, ela é diferenciada no Brasil todo. Então, aqui, os prédios têm que ser todos voltados para o nascente, as pessoas gostam de um detalhe ou outro. Então, aqui, os arquitetos e toda a engenharia dessas construtoras precisam ser criativos para que se possa fazer o melhor empreendimento sem ter que onerar custo. E hoje as pessoas estão muito preocupadas, Paulo, também com a manutenção que elas terão durante a vida, que é o condomínio, que elas pagam mês a mês e também se vai gerar alguma manutenção durante a vida útil desse imóvel. Perfeito. E isso vale, essa sua análise vale para todos os segmentos? Você falou bem aí dessa questão do segmento econômico, mas você trouxe, inclusive, soluções, você está apresentando aí, no caso, soluções que fazem reduzir, reduz custo e, consequentemente, torna mais competitivo o preço para o mercado. No caso dos médio-padrão, médio-alto e alto-padrão, a gente vê, na verdade, um incremento de custos ou uma redução de custos por conta dessas soluções e inovações tecnológicas? Eu diria, Paulo, que hoje a engenharia pensa muito antes de se iniciar uma obra. Então, hoje você tem ferramentas como o BIM, que você consegue botar todas as disciplinas, como a estrutura de concreto, as instalações, para a gente saber onde é que elas interferem umas nas outras, para poder otimizar tempo e otimizar também recursos que serão empregados. Você tem aqui uma solução de, inclusive, um engenheiro que é muito renomado, que é o Caracas, que você, ele deu uma solução com fórmulas plásticas, que você consegue agilizar o tempo de você fazer a estrutura do prédio. Então, você ganha dinheiro também em cima disso. Então, o Ceará é vanguarda nisso e, mesmo no médio-padrão, você consegue ter soluções para poder reduzir esses custos e o tempo da obra. Vamos aqui, eu quero continuar aqui nesse papo aqui para alcançar um outro, esse outro segmento mais de cima aqui, de médio-alto, vamos lá, para aqueles imóveis acima de um milhão de reais e tudo, e tentar também sensibilizar o nosso público, porque esse é o nosso propósito aqui com o programa, não só informar, mas educar também o público, porque muitas vezes a gente vê no mercado o que eu particularmente considero uma análise injusta, eu não vou chamá-la não só de equivocada, mas injusta, quando diz, ah, mas o preço por metro quadrado agora desses imóveis está esse aqui, quando a gente compra, aí eu queria lembrar aqui para todos nós, rooftop custa dinheiro? Custa. Mais vagas do que o que normalmente se colocava, porque antes você encontra prédios de 300 metros quadrados aqui em Fortaleza com 20 anos, que tem três vagas, três, no máximo quatro vagas. Qualidade acústica. Mais vagas custa dinheiro? Sim. Qual working lá embaixo custa dinheiro? Quadra de beat tênis custa dinheiro? Você vai agregando isso tudo e não tem como comparar a quantidade de tecnologia, de soluções, de conveniências que estão embarcando nesses novos prédios com os anteriores. Você pode ter o conforto dentro da sua unidade? Pode. Mas você tem um... Você está me entendendo desse dilema aí? Trazendo um ponto que você falou, que é uma questão técnica que as pessoas não conhecem, é a questão da norma técnica, né? Algumas coisas que a gente não consegue enxergar se não entende, se não ouve. Sim. O que é a norma técnica? O patrulhão pode falar muito melhor, mas basicamente é uma série de normas que foram obrigadas e foram implementadas. Algumas já vinham sendo implementadas, mas se tornou uma norma que melhorou muito a qualidade acústica, a qualidade térmica dos imóveis. Isso. Então, você comparar metro quadrado de um apartamento de 10 anos com um apartamento de hoje, além daquilo que você vê, como você já deu ótimos exemplos, tem muita coisa que você não enxerga de qualidade, de água quente, de uma série de serviços, eficiência energética, que mudou muito também. Hoje os prédios gastam bem menos energia do que gastavam há 10, 15 anos. Para alguns segmentos, a gente está vendo aí vir muito forte a portaria eletrônica, né? Que também reduz o custo de manutenção que o Patrulhão colocou. Então, tem uma série de mudanças aí que você pode até, no primeiro momento, pagar mais. Mas, provavelmente, você está pagando mais por um produto melhor, tanto na usabilidade, mas, principalmente, no custo, na manutenção no longo prazo. O Patrulhão falou também de parede de concreto, né? A manutenção do aparelho de concreto ao longo dos 50 anos é nada, né? Com certeza. Porque o concreto é feito para durar muito. Perfeito. Você ainda quer completar? Sim, Paulo. Eu não sei se você vai lembrar, mas empreendimentos lançados ali por volta de 2012, as construtoras concorriam pela quantidade de itens da área de lazer. Um saia com 30, outro 35, outro 42, e aí, nesse pós-venda, as construtoras fizeram pesquisa de mercado para poder entender aquilo que o consumidor realmente utilizava. Então, eu lembro, na época, tinha espaço, passar lão de beleza, espaço pratosa do pet. E, assim, era tanto espaço que a gente vê alguns condomínios que mudaram os usos desses espaços. E você aí também gera custo, né? A gente está passando num momento em que a gente sabe que é valorizado o empreendimento que tem revestimento de cerâmica no prédio todo. Mas a gente sabe que depois lá de 20 anos, 25 anos, né? E alguns condomínios deixam de fazer a manutenção preventiva. Sim. Você tem fachadas que dão alguma manutenção em cima disso. Então, por que não fazer igual a São Paulo, que é você colocar uma textura no prédio? Então, a gente está passando por esse momento para que as construções fiquem mais eficientes. Perfeito. Você que está nos assistindo aí na TV, nós vamos agora para o nosso break. Você que está aqui no YouTube, a gente continua nessa reta final. Nós vamos falar sobre investimentos. Agora, eu quero falar um pouquinho para a nossa audiência aí que está pensando em investir. Começar aqui. O patrão terminou aqui, mas você fez uma fala um pouquinho maior. Eu vou devolver aqui de volta para ele, porque depois eu quero sua análise sobre esse tema do ponto de vista econômico, tá certo? Mas, investimentos. Por exemplo, segunda residência. Segunda residência. Segunda residência ainda é segunda residência somente ou ela está se transformando, na verdade, numa extensão da própria cidade? Porque eu estou enxergando que esse Porto das Dunas, por exemplo, você mesmo tem investimentos lá, você tem empreendimentos lá. E o que eu tenho visto é a mudança de perfil desse comprador, que não compra mais só para um veraneio, para um final de semana, alguma coisa assim, e está mudando efetivamente. Você tem percebido isso ou não, Paulo? Paulo, a gente percebeu muito isso na pandemia. As pessoas passaram a adquirir a segunda moradia e já pensando em deixar a segunda moradia com um acabamento mais padrão, em que a pessoa não deixa lá o porta-retrato do casal e da família, ele tem tudo aquilo que possa atender às necessidades dele, mas que ele possa locar num final de semana que, eventualmente, ele não esteja. Ou, quando ele estiver passando o Réveillon fora do país, ele consiga alugar pelo melhor valor. O que você está dizendo é que tem muita gente já comprando com esse desapego e transformando realmente isso num investimento. Exatamente. Ou seja, não é mais aquela geleia que era daquele copo... Eu lembro dessas histórias, gente. Eu trabalho na venda, né? Não, mas esse copo de geleia foi a vovó que me deu e tudo. Então, não tem mais esse copo de geleia lá, não, né? Ou seja, é um imóvel que ele é preparado para ser locado, inclusive. Exatamente. Como também tem compras compartilhadas. Você compra com um amigo, olha, eu uso um final de semana, é meu, o outro é seu, e aí você vai. Um carnaval é meu, no próximo ano é seu. E você consegue ter essas pessoas que antes não conseguiam ter a segunda moradia, porque achava que era ineficiente, que passava muito tempo fechado, e você consegue ter uma otimização do investimento. Legal. Enio, uma coisa que no mercado imobiliário a gente tem como uma crença absolutamente real é a questão do investimento em terra. Terra, principalmente terra urbana. Terra, principalmente no lugar para onde a cidade está indo. Isso é uma máxima que é conhecida mundialmente e é milenar. Não compre onde as pessoas já estão, não compre para onde as pessoas estão indo. Terra a gente sabe que é um excepcional investimento. E o imóvel em si, ou seja, a propriedade do apartamento, que tipo de investimento. Se um amigo seu chegasse, eu estou pensando em fazer investimento imobiliário, eu queria diversificar a minha carteira, eu queria comprar imóvel também. Eu já tenho bolsa, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu queria também comprar imóvel. Enio, me dá uma... Eu gosto desse negócio de luz. Ontem me ligou um cliente dizendo assim, eu queria que você me desse uma luz, eu não sou parteira. Não está entendendo? Luz. Se quiser que eu me preste um serviço, eu lhe presto. Ele vai acabar deixando o imóvel dele para a gente vender. Mas o que você diria para esse seu amigo? Pode ser que seja um... Primeiro eu ia perguntar sobre ele. Eu volto sempre para essa questão de entender o momento dele. Por exemplo, você falou de terra. Terra não dá yield, não dá renda. Não dá renda. Você está construindo para o futuro. Terra é plantação de pinheiro. Você está acreditando que está valorizando. Você vai ter que pagar IPTU todo ano. Você vai ter que cuidar desse imóvel. E você espera que em algum dia esse imóvel tenha valorizado e você tenha um ganho. E você não consegue precisar quando? Porque pode ser, ah, eu vou vender esse imóvel daqui a 10 anos. Pode ser que daqui a 10 anos esteja vivendo outra crise e não seja um bom momento. Por mais que a região tenha se valorizado. Então, entendendo a pessoa, você tem que entender qual é o objetivo do seu investimento. É construir riqueza para o futuro sem se preocupar com as despesas que você vai ter hoje. Sem se preocupar em ter uma renda. Talvez o terreno faça muito sentido. Não, eu quero construir patrimônio, mas eu quero também... Estou ainda construindo meu patrimônio, estou construindo minha família. Então, eventualmente, um imóvel de segunda residência com essa combinação de uso e renda em determinados momentos. A Patriona tocou no assunto do Réveillon, né? Sim. Se você alugar um apartamento de praia nas datas relevantes... Nas datas relevantes. E se dispôr a usar... Você paga o condomínio do ano inteiro. E provavelmente você vai pagar boa parte da parcela, inclusive do financiamento. Do financiamento. Então, você está construindo o patrimônio usando o próprio patrimônio para gerar essa renda. Então, entendido esse momento, aí você entende qual é o produto que tem que ser adquirido. Mas, em linhas gerais, é isso. Você tem uma preocupação com renda, você tem capacidade... Por exemplo, no terreno, você tem muito mais dificuldade de se alavancar. O que é se alavancar? É comprar financiado, né? Comprar financiado. Então, não. Terreno, provavelmente, você vai ter que pagar à vista e tal. Um apartamento, numa casa, você consegue dar uma entrada, comprar um financiamento, usar a renda do aluguel, amortizar seu FGTS de vez em quando, se couber na transação para amortizar o imóvel. Então, entendido a pessoa, o mercado imobiliário é, sim, um caminho bom, é um caminho que traz essa segurança de longo prazo, né? E aí você tem algumas mudanças, né? E é só fazer um parênteses para a gente não olhar para trás e achar que o futuro vai ser igual ao passado, né? O Brasil está passando por um momento que o bônus demográfico passou, tá? Sim. Então, a gente não vai ver mais o país que quando a gente cantou aquela música lá do... Alguns cantaram de 70 milhões em ação, né? E agora a gente são... Nós somos 220. 220. A gente não vai ser 300. A gente vai crescer um pouquinho ainda. Um pouquinho mais, gente. Vai começar a cair um pouco e vai envelhecer muito rápido. Então, quando a gente muda isso, muda tudo, né? Se a gente envelhecer muito rápido, na verdade, nós vamos ser mais velhos. A população está envelhecendo. A população toda está envelhecendo. Está morrendo menos. Está morrendo menos e está nascendo menos. Nascendo menos. Então, a gente está envelhecendo. Então, muda o perfil, inclusive, de crescimento das cidades. Sem dúvida. Então, a gente tem que... Quando a gente vai pensar em investimento em imóveis, a gente está pensando no longo prazo. A gente provavelmente não vai ver a expansão das fronteiras das cidades crescendo tão rápido, mas você vai ver as pessoas se dispondo a ter imóveis maiores, imóveis mais longos. E aí eu vou só trazer o exemplo do que aconteceu com os condomínios de casa, né? A gente voltou a ver o horizontal, voltou a ver um mercado diferente que acelerou e pós-pandemia acelerou muito, que tem a ver com isso, né? Tem a ver com, ok, não tem mais gente, mas as pessoas querem morar melhor. Se a gente é mais velho, provavelmente a gente tem uma renda melhor, já tem um patrimônio melhor. Muda o perfil. Perfeito. É interessante entender essa mudança da dinâmica. Rapidamente, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, e esses estúdios, essa profusão de estúdios, de apartamentos pequenos, mais especificamente aqui em Fortaleza, principalmente na região mais próxima ali de Beira Mar e tudo, como é que você enxerga isso, patrola? Você enxerga isso como realmente uma tendência? Vai ter saturação ou não? Qual é a tua análise sobre isso? Para quem está pensando aqui agora em comprar ou não, né? Que o nosso amigo Daniel não escute aqui. Paulo, eu acho que é uma tendência sim, até porque as famílias hoje estão cada vez menores, né? Hoje você tem uma média de um filho, alguma coisa por casal. As pessoas estão demorando a casar. Antes o pessoal casava ali com 20, 25, 28 anos. Hoje as pessoas estão chegando próximo de 40, né? Para poder casar, 35. Então, essas pessoas também não querem ficar na casa dos pais, que são independentes, então elas querem o cantinho delas, né? Você também tem outras pessoas que ou separaram, ou ficaram viúvas, ou tem famílias que vêm do interior e precisam de um local. Mas, eu acredito também que isso seja finito, né? Sim. Fortaleza é diferente de São Paulo. São Paulo, você tem muita gente indo lá para diversas coisas, tá? Então, que utilizam esses estúdios às vezes momentaneamente, às vezes pelo período porque tem um filho estudando ou alguma coisa. Mas, eu acredito que a gente vai ver menos lançamentos a partir de agora. Acredito eu. Eles vão precisar ser mais seletos, mais qualificados, né? Ou seja, não é mais agora se lançar em qualquer lugar. Isso. Tem que ser no local. Um minutinho aí para você fazer alguma análise sobre essa questão. Acho que essa análise deveria acontecer sempre, né? Para qualquer produto. Se é aquele produto que cabe ali e tal. Mas, eu volto para a mudança da dinâmica, né? Da demografia. Sim. A gente está vendo famílias menores. A gente está vendo pessoas que aceitam abrir mão de espaço por localização. Talvez você queira morar no Meirelles e você não vai conseguir morar num apartamento de 200 metros. Mas, se for um de 40, em que você tem serviço, eu não sei se preocupar com manutenção porque é um apartamento pequeno que não vai dar muito trabalho. Então, acho que essa mudança da demografia, ela também traz uma mudança muito grande na demanda do cliente. O que esse cliente quer? Eu acho que tem uma mudança ao longo dos próximos anos bem relevante no tipo de produto. Não sei a resposta, qual é o tamanho de cada mercado, mas que mudou, mudou. Perfeito. Aí vai continuar mudando. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a sensação que eu tenho aqui, Patrol e Enio, é que a gente, ao invés de jogar a primeira partida do campeonato, nós jogamos logo que foi a final. Foi um show de bola isso aqui, pelo menos é a percepção que eu tenho. Estou muito grato a vocês dois pela participação aqui. Palavrinhas rápidas, finais, 10 segundos, 15 segundos para cada um. Vamos lá. Não, amigo, é sucesso no seu programa e que você traga aqui pessoas para poder a gente aprender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Obrigado. Parabéns, e tenho certeza que essa barra tem muito para subir ainda. Tem muita gente boa para falar aqui. Com certeza, mas estão todos à altura de vocês também, sem sombra de dúvidas. Esse é o Casa Concreta, é aqui que você vai conseguir concretizar o seu sonho de moral e investir bem. Nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Tchau.